Gravar Tá gravando Certo? Aí eu quero dar o zoom Quero dar o zoom O zoom é aqui em cima Só que se você der de vez, ele vem voando Tem que ser bem devagarzinho, você pega aqui em cima O doutor, ó, puxa Ó O zoom dele vem bem de perto Aí quer voltar com o zoom, empurra Tá vendo? Aí eu quero parar de gravar Aí eu aperto de novo no mesmo lugar Que é aqui, ó Dona Lurdinha, visitando o museu Da Brigada Infantaria Paracadista Pela comemoração Dos 100 anos do general Roberto de Pessoa Presença importante Pois o general Pediu a Dona Lurdinha Que não deixasse de comparecer De jeito nenhum Ali encontramos Carmelo de Castro Esposo da Dona Lurdinha Paracadista vibrador Reconhecido pelo general Roberto de Pessoa E como não poderia deixar de ser Compareceu as solenidades Dos 100 anos do general Roberto de Pessoa Uma lenda viva Do nosso exército brasileiro Uma lenda viva Comlinatura D утro E como não está aqui? Amor aqui Vamos trazer pra velha Ok Pessoa бude Estamos aqui com outro vibrador da nossa abrigada franteria paracadista, Horacei Campos Sobreira. E esse que vos fala é Cláudio. 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 Obrigado. 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 O coronel loro noriro, comandante do Centro de Instrução Paracredistas de Andral PEN Brasil, Escola de Paracredistas, fará a leitura de uma mensagem. Obrigado, senhor. Senhor Coronel Marcelo, antigo comandante desse estabelecimento de Quiceno. Senhor comandante de Parazá, aqui presente, nosso irmão. Senhor João Augusto, filho mais velho de nosso querido João Depressor. Senhorita Ana Carolina Sonenta. Senhores oficiais, braças, veteranos da Brigada aqui presentes. Amigos todos, aqui estamos reunidos. Na escola de paracadistas, perço maior dos paracadistas militares, onde tudo começou. Para com imensa alegria inaugurar o merecido e importante espaço histórico dedicado à vida de um homem destemido. Perseverante, visionário e de firme caráter. E soube com o invulgar inteligência e empreendedorismo profissional, protagonizados, junto com o general Penha Brasil, o novo nascimento desta Brigada Estratégica, da qual todos nos orgulharemos de pertencer até o final de nossas vidas. Senhor João Augusto Depressor, que o custo e o acervo histórico de seu querido pai, E multurado pela alma de paraquedista militar de todos nós, possam se somar ao rompo de todos os motores, das aeronaves militares, ao similar do vento que infla nossos velanos e ao espírito aéreo terrestre de todos que aqui estão presentes. Ou mesmo daqueles que nos miram no firmamento da zona de lançamento azul dos céus de nosso querido país. Para boníssimos, a uma só voz gritar com alegria. General de Pessoa, seu centenário é nosso alicerce profissional de poder. General de Pessoa, sua inesquecível imagem é a certeza de que seu legado nunca se perderá no tempo. Feliz centenário, Brasil acima de todo. Convidamos o senhor João Augusto Depessoa a deserrar o velame que cobre o custo do general Roberto Depessoa. O senhor Carmelo de Castro, fundador e presidente da VBIP sucursal Recife, Pernambuco, para a doação de uma fotógrafia histórica do general Depessoa. E seu equilíbrio, o senhor João Pedro Alves, comandante da Brigada de Fantania Paratendista, seu equilíbrio, o senhor João Pedro Alves e demais coronéis sociais presentes. Meus amigos, existe homem, até o destino marcou um encontro com a história, e que apesar de vivo, geraram pelos seus dados, ideias e obras, figuras mitológicas de conforto e imaginação dos comuns mortais. O general Alberto Depessoa é o além da viva, é o predestinado, mas a sua obra no futuro respeita somente à caverna. Desempreiou vários cargos públicos, nos quais eles confrontaram a semente, que no futuro dariam os frutos. Por exemplo, em Pernambuco, foi comandante da polícia militar, virou a área de patrulha, que sempre parou de segurança pública, virou o clube de Pernambuco, que foi o primeiro presidente, quando saiu, deixou 32 aviões, virou a escola de educação física, e fundou e virou a nordeste da governança de Valente. Por tudo isso, primeiramente, vamos agradecer a Deus, quando ele chegar a 100 anos. E eu parabenizo aqui a vossa presença de Deus, pela brilhante homenagem que está prestando aqui ao nosso 01, representado aqui pelo doutor João Augusto, filho mancélio do nosso general Roberto Depessoa, na qual eu, que fui comandado do general Roberto Depessoa no Batalhão Santos e do Monte, voando aqui uma foto histórica, quando embarcávamos para o Panamá, nas manobras Banho-Trito, isso foi a data que está aqui, treino e treino e sete anos, e estava presente o ministro do Estado do Exército, o general Wim Abraia. Eu faço essa entrega ao doutor João Augusto, para passar as mãos do nosso general Russo, para que fique fazendo parte do acervo da Brigada. Meu muito obrigado a todos. Aplausos para brigada de fataria paraquilista. General Monto, diretor Cedro Cidro Grasso, companheiro de turma, companheiro de longas oradas, familiares, Augustos, senhora, mandantes que eu entro, paraquilistas, veteranos, representantes da Força Aérea, agradeço a presença, para brigada, uma satisfação muito grande de poder, nesta semana, que nós comemoramos o centenário, o nosso paraquilista número 1, e o introdutor da atividade aeroparrete no Brasil. A programação começou na segunda-feira, de competições esportivas, que está se tendendo até hoje. Hoje, essa atividade, teremos logo em seguida, um grupo de comer, hoje à noite, uma noite maia, onde teremos a satisfação de fazer a entrega das autoridades do medalhão, do centenário, de uma outra pessoa, um coquetel, e amanhã teremos uma formatura, fechando, então, essa semana que é a atividade prevista na comemoração do 100 anos do nosso número. É sempre um motivo de satisfação poder receber os pertences, os motivos paraquilistas, os pioneiros, os anteceder, para que nós possamos, a cada dia, aumentar e melhorar o nosso acervo. O nosso museu não ainda está muito embrionário, nós precisamos ainda formar um layout que permita na passagem nós identificarmos cronologicamente as atividades aeroterrétricas no Brasil. Mas eu tenho certeza que em breve, com o auxílio de museólogos do Exército Brasileiro, nós possamos redirecionar todo esse acervo e dar um melhor layout, uma melhor distribuição desse material. De qualquer forma, é sempre muito bem-vinda essas doações. Se tiver mais alguma coisa, nós temos espaço aqui até para ampliar o museu para receber mais alguma coisa e será sempre bem-vinda. Não só do general da pessoa, como todos os outros paraquilistas que nos antecederam. Nós necessitamos cultuar essas tradições e a nossa mística paraquilista. Isso é que nos mantém unidos. Sintetizando, cumprindo as palavras, agradeço mais uma vez essa iniciativa e que nós tenhamos essa semana de bastante representações, de bastantes comemorações bem-vindicida do nosso paraquilista. também. Muito obrigado. Está encerrada. A presente de solenidade, o comandante da Brigada de Infantaria paraquilista agradece a presença de todos que a brilhantaram com suas presenças. Esta é a importante semana. Vamos tirar uma foto aqui. Essa foto é para depois entregar. Aplausos 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 Amém. Amém. Boa senhora, tudo bem? Boa senhora, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, tá? Isso aí. Conhecer das outras e as outras para a sua casa. Amém. Sangue, verdade. Amém. Tanto bem, é uma coisa que você já viu. Um grande vermelho. Tudo bem? Obrigado, Adriano. É ele. Tanto bem, é um grande vermelho. É isso, não? Eu vou, a galera que eu assisti com essa coisa. Eu vou, a galera que eu assisti. Obrigada. 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 Alô, alô, gente da Rede Globo. Estou aqui, São Vasco, no Rio de Janeiro. Você quer dar alguma mensagem, Oresinho? Ei. Tem esse aqui. É só dois... Dois peques de frango na milha lenta. Que lindo. Tem um dia pra mim e vem pra lá. Três peques de frango na milha lenta. Três peques de frango na milha lenta. Três peques de frango na milha lenta. Três peques da milha lenta. Três peques da milha lenta. Não, não. É um filé de frango. Filé de frango na milha lenta. Filé de frango na milha lenta. Não, é bem servido. Nós vamos liberando a frango na milha lenta. ...de fantaria paraquedista, onde houve a inauguração do curso do general Roberto de Pessoa, em comemoração dos seus cem anos. E, infelizmente, o Carmelo de Castro teve a honra de fazer uso da palavra, na milha lenta. Estava presente o general comandante da brigada, o general Russo e o general Ronald, e os demais coronéis presentes. Então fiquei muito feliz. Falou apenas o comandante da brigada e falou o Carmelo de Castro. E, para mim, é uma honra. O Brasil, em cima de tudo. O que eu dou? O que eu dou? Trata na mira então do tempo da bateria só um bote. Segando o momento, a blação da precaução, o salto gigante, surgindo um danil. Está ele planando no templo de Deus, luta em defesa do nosso Brasil. Paraquedista, guerreiro amado, vai cumprir sua missão. No salto aldeis, vai conquistar inimigo a posição. Paraquedista, o entrechoque das razões sempre será. Um eterno herói, que no avanço da luta ninguém deterá. Uh-Hah! Uh-Hah! Holanda é número um. Toda a pesquisa é importante, e seu povo aqui já está valendo medalha. Imperilional, saia daí! Holanda 1 já vai valendo.